Música Bonjour, eu sou o Caio Corrêa, chef pâtissier da Le Cordon Bleu São Paulo. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Hoje nós vamos fazer uma receita da tarte frisier, o que é uma variação do gâteau frisier, que é um bolo de morango com musseline de kirsch e baunilha. Vamos começar? Então, para a gente começar a fazer a receita, a gente vai começar a fazer a pâtissablé. A pâtissablé é uma massa clássica que a gente vai usar como a base da nossa torta. Então, para isso, eu tenho aqui a farinha de trigo, eu vou colocar na batedeira, junto com a manteiga. E esse, e aqui o que nós vamos fazer é um método de sablagem, tá? Sablé, em francês, significa areia. Então, aqui a gente vai misturar a farinha com a manteiga, até formar uma areia. Enquanto isso, eu vou misturar os ovos com o açúcar em um bolso separado. Eu coloco as gemas com o açúcar, para começar a fazer a diluição, né? As gemas aqui, os ovos, ele vai ser a parte úmida da minha receita. Então, aqui eu já tenho a minha farinha devidamente misturada com a manteiga. Eu tenho aqui, ó, essa mistura seca na minha mão, tá? Então, eu pressiono, ela vai formar como um bolinho e depois eu facilmente consigo desmanchar. Então, esse é o ponto que eu quero da minha farinha com manteiga. Vou adicionar a farinha de amêndoa. Vou dar uma leve misturada. E já vou adicionar os ovos com o açúcar. Aqui, o que é importante lembrar, é que eu não quero trabalhar muito essa massa. Quanto maior o movimento e a força que eu colocar nessa farinha de trigo, eu vou desenvolver o glúten, que é a proteína da farinha de trigo. Então, se eu trabalhar muito esse glúten, essa massa vai ficar elástica. Então, eu vou misturando devagar com a raquete, tá? E vou deixar com que ela vá incorporando aos poucos. Quando formar uma massa, tá pronta a minha receita. Aqui eu vou só ajudar com a espátula. E agora, tá pronta a minha massa. Uma vez que eu consigo pressionar, né? E obter aqui, ó, já uma massa homogênea. Lembrando que eu não quero trabalhar muito essa massa. Então, agora a gente vai fazer o processo que se chama fonsagem. A fonsagem é cobrir o aro da torta com a massa. Geralmente, as pessoas fazem isso em uma bancada, polvilhando farinha. Eu prefiro fazer isso em um saco plástico, tá? Aqui eu tenho um saco plástico. Eu vou colocar metade da massa no plástico e eu vou abrir essa massa. Quando eu faço isso no saco plástico, eu evito de colocar farinha de trigo a mais e ressecar a massa. Então, aqui com a ajuda de um rolo, eu vou abrir a massa. Em uma espessura de mais ou menos 3 milímetros. Eu quero uma massa fina. Afinal, ela é a base da minha receita. Pronto. Uma dica. Quando a gente abre no saco plástico, sempre vira a massa. Estão vendo que aqui ele amassa? Então, esse plástico que amassa, ele vai deixar... Vai criar uma resistência quando a gente for abrir a massa com o rolo. Então, a gente sempre vira, solta esse lado e segue abrindo. Certo? Com a minha massa aberta, eu agora posso fazer a fonçagem. O que é interessante é... Essa massa pode ser guardada na geladeira até 3 dias. Eu posso congelar essa massa por aproximadamente 30 dias. E o interessante, quando a gente trabalha com uma massa em casa, é sempre fazer um dia antes. Porque essa massa vai repousar na geladeira, então ela vai relaxar. E se por algum acaso esse glúten tiver trabalhado um pouco a mais, ele vai relaxar e a torta depois não vai encolher quando a gente assar ela no forno. Tá? Então, aqui eu vou passar essa massa rapidamente na geladeira para ficar um pouquinho mais firme e fazer a fonçagem. Aqui eu já tenho uma massa resfriada, então eu vou fazer a fonçagem. Aqui eu tenho um aro. Eu aqui estou utilizando um tapete de silicone. Em casa, pode usar uma forma que tenha fundo e não precisa utilizar nada por baixo. Eu vou vir com o plástico e vou colocar ele por cima da massa. Essa é uma massa mais quebradiça. Então, se ela quebrar, não tem problema, porque depois a gente remenda ela. Mas aqui eu vou colocar a massa lá embaixo no aro, tá? Onde eu tenho a emenda, né? Onde eu tenho o ângulo da parede da torta com o fundo. Então eu vou levantando aqui, ó, com uma mão e com a outra eu vou pressionando a massa contra o aro. E isso aqui é o que a gente chama de fonçagem. Feito isso, eu vou retirar o plástico. E agora eu vou pressionar levemente essa massa, deixando todas as paredes da mesma espessura. Está pronta a minha fonçagem. Para finalizar, eu vou passar o rolo por cima. Esse excesso de massa eu não jogo fora. Eu posso guardar ele na geladeira, deixar ele descansar umas duas horas. Eu posso abrir de novo e fazer mais tortas. Aqui eu vou ajustar a massa onde precisar. E com uma faca eu vou fazer o acabamento. Eu vou cortar o excesso de massa. Com um garfo eu vou fazer furos. Na base da minha massa. E aqui é muito importante que eu deixe essa massa agora descansar. Então, ou eu vou deixar ela descansar na geladeira ou no freezer. No freezer, até ela dar uma leve congelada. Não precisa deixar muito tempo. Quando ela começar a congelar, a gente já pode colocá-la para assar. Ou na geladeira eu vou deixar no mínimo duas horas. Toda vez que eu faço uma massa para torta, sendo uma massa sablé ou sucré, é muito importante respeitar o tempo de descanso da massa. Se a gente não respeitar isso, quando a gente for assar, ela pode entortar, perder o formato pela força do glúten. Ok? Então aqui eu vou levar ela agora para descansar, para depois assar. Aqui eu já tenho a minha base, que eu deixei ela na geladeira. Antes de assar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pedaço de filme plástico. E eu preciso colocar um peso em cima dessa massa. Porque como eu tenho o ar entre a massa e o meu tapete de silicone, ou até o fundo da forma, esse ar vai expandir e vão criar bolhas no fundo. Então para que isso não ocorra, eu coloco um filme plástico e aqui eu vou colocar feijão. Lembrando que esses feijões aqui eu só uso para esse procedimento. Esse feijão aqui depois eu não vou usar para consumo. Então aqui eu vou colocar o feijão, eu vou fechar com o filme. Esse filme é aquele PVC e ele pode ir ao forno, tá? Não tem problema. Então aqui eu tenho o peso com o feijão em cima da torta. Ele vai evitar com que o fundo suba, certo? E agora eu vou levar essa torta por aproximadamente 12, de 12 a 15 minutos em um forno pré-aquecido a 160 graus. Então a minha torta já está assada, eu vou agora retirá-la do forno. Aqui está a minha base e eu agora vou deixar ela resfriar, tá? Enquanto ela resfria, eu vou começar a fazer o nosso recheio. E agora eu vou deixar ela resfriar. O recheio do frisier é uma musseline. Então a musseline consiste em um creme pâtissier, o creme de confeiteiro, acrescido de manteiga e batido. Mas eu trouxe aqui uma versão um pouco mais moderna, que a gente vai fazer um creme pâtissier e um creme aubert, que é o creme manteiga. Então vamos começar pelo creme pâtissier. O creme pâtissier é um creme base, a base de todos os cremes. É o creme que recheia tortas, que recheia as bombas, certo? E a gente vai começar fazendo esse creme pela infusão da baunilha. Então aqui eu tenho uma fava de baunilha. Eu vou cortar ela ao meio. Aqui eu agora corto a fava ao meio novamente e eu vou raspar a polpa da fava, tá? Essa polpa, onde eu tenho esses pontinhos pretos, é onde contém o aroma da baunilha. Não preciso raspar com muita força, senão eu começo a tirar um pouco da casca, tá? E eu não quero. E logo em seguida eu vou colocar o leite e eu vou aquecer esses dois juntos. Enquanto o leite começa a aquecer com a baunilha e vai começar a fazer uma infusão, eu vou misturar em um outro bowl o açúcar com as gemas. Aqui com a ajuda de um fuê eu vou misturar. E agora eu vou adicionar o amido. Aqui eu não preciso bater muito, tá? Se eu bater demais essa mistura, eu incorporo muito ar. Quando eu volto pra panela eu vou ter muita espuma. Então pra eu evitar a espuma, aqui eu só vou misturar. Aqui o que acontece, toda vez que eu tenho gema e açúcar eu preciso misturar imediatamente, né? Aqui o leite ferveu, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma parte do meu leite em cima da minha gema. E isso eu chamo de temperar a gema, tá? Temperar por temperatura. Se eu colocar essa gema, essa mistura de gema e açúcar junto com o leite, eu começo a cozinhar a gema, correto? Então aqui eu elevo a temperatura das gemas com o açúcar colocando o leite fervido. E depois eu retorno esse leite pra minha panela com o restante. E agora eu vou voltar pro fogo e eu vou cozinhar esse creme. Por que que eu preciso cozinhar o creme? Eu tenho aqui amido, certo? O meu amido de milho, se eu não cozinhar ele, ele vai ficar com um sabor residual de farinha. Então vai ser aquele creme que quando a gente come, a gente sente aquele gosto de farinha. Isso é porque o creme não foi cozido adequadamente. Então, eu aqui vou voltar pro fogo e eu vou deixar esse creme cozinhar. Aqui eu tô num fogo médio, tá? Não preciso colocar um fogo muito alto. Aliás, em cozinha sempre fogo médio, tá? Ainda mais em pâtisserie. Aqui o creme tá começando, ó, a engrossar. Aí ele começa a ferver e ele começa a ganhar corpo. Ele engrossa, porque o amido começa a cozinhar. Nesse primeiro estágio, o creme fica bem forte, né? E opaco. Veja aqui que ele tá um creme bem espesso e opaco. À medida que eu começo a cozinhar esse amido, ele troca, ele vai mudar. Ele vai começar a ficar com uma consistência mais cremosa, mais líquida e também com mais brilho. Quando chegar nesse ponto, eu sei que o meu creme tá cozido. O creme já tá fervendo, já tem uma textura mais cremosa, ele tem brilho, senão que o meu creme já tá cozido. Vou colocar ele em um recipiente. Se eu não cobrir, toda essa parte que vai ficar em contato com o ar vai criar uma pele. E depois, quando eu for bater esse creme, eu vou ter esses pedaços. Então, pra evitar isso, a gente coloca o fio em PVC. E eu vou deixar esse creme esfriar. Posso colocar ele na geladeira ou posso deixar ele esfriando fora da geladeira mesmo. Porém, depois eu quero ele gelado, tá? Então, enquanto ele não estiver gelado e bem frio, a gente não vai utilizar. Então, o creme pâtissier já está pronto, já está gelando. E agora, a gente vai começar a fazer o creme manteiga, tá? O nosso creme au beurre. Um creme clássico também, francês. Muito utilizado como recheios de bolo também. E a gente aqui vai ser... Ele vai ser a base pra nossa musseline. Então, pra começar a fazer esse creme, eu vou colocar as gemas na batedeira. Enquanto eu vou bater essas gemas, eu vou fazer uma calda com a água e com o açúcar. Uma calda que a gente vai chegar em um ponto, que a gente pode chamar de ponto de voo, ponto de petit boule, que é a pequena bolha ou uma bolha mais fraca, tá? É uma calda a 113 graus. Eu tenho aqui um termômetro que vai me ajudar a ver a temperatura dessa calda. Então, na panela eu coloquei a água e depois o açúcar. Sempre a água primeiro, tá? Com a ponta do termômetro, eu vou ajudar a misturar a água com o açúcar, que na realidade é somente pra umedecer o açúcar. Feito isso, termômetro ligado, a calda vai pro fogo. Eu vou esperar ela chegar na temperatura de 113 graus. Enquanto isso, eu vou colocar as gemas pra bater em velocidade máxima aqui na batedeira. Então, aqui a minha gema já tá batida, a minha calda já chegou na temperatura de 113 graus. Eu vou despejar a calda na gema enquanto tá batendo. Aqui, agora eu vou deixar essa mistura bater até esfriar. Então, agora a pata bomba, ela já tá fria, ela já esfriou. Eu tenho aqui a minha manteiga. Eu deixei essa manteiga em temperatura ambiente, tá? Então, ela tá uma manteiga pomada. É só deixar essa manteiga umas duas horas fora da geladeira, que ela chega nesse ponto, tá? Se não, pode dar uma amolecida nela rapidamente no micro-ondas. Eu vou pegar essa manteiga e vou colocar junto com a pata bomba. Agora eu vou bater mais um pouco pra incorporar. E vocês lembram do creme pâtissier? Eu tenho aqui 150 gramas do creme, tá? O creme esfriou. Eu pesei 150 gramas e eu vou colocar junto com o creme manteiga. E a mistura desses dois cremes é que vai ser a mousselinha. Eu tenho aqui o kirsch, que vai dar um aroma também extra pro creme. Ele vai entrar agora. E agora eu vou bater tudo junto até ganhar volume. Então aqui a minha mousseline já tá pronta. E se vocês quiserem saber algum detalhe da receita, é só apontar o celular pro QR Code que tá aparecendo na tela. Aqui a mousseline já tá pronta e agora a gente vai fazer a montagem e a finalização da nossa torta. Então eu já tenho a minha mousseline, já tá aqui pronta. A minha base assada também. Eu agora preciso dos morangos. Para os morangos, eu vou tirar o cabo, tá? Sempre vou tirar essa parte verde, porque ela não é comestível, certo? E eu vou cortar os meus morangos em quatro. Assim eu tenho um tamanho de morango não tão grande. E pra começar a fazer a montagem da torta, eu vou utilizando primeiro os maiores e pro centro os menores. Então com a ajuda de um saco de confeitar, eu vou colocar o creme na base. Então aqui eu tenho o meu creme aromatizado com baunilha e kirsch. Então aqui eu coloco uma camada fina de recheio e agora eu vou colocar os meus morangos cortados. Coloco o primeiro morango e em seguida eu vou colocando os outros no mesmo formato, no mesmo sentido. Então agora que eu já coloquei todos os morangos na torta, eu vou continuar decorando. Eu tenho aqui mais morangos em um outro corte. Eu vou preenchendo toda a minha torta com morango. Pra que tenha um bom volume de morango, lembrando que é uma frisier, né? Então ela tem que ter bastante morango. Uma variação muito interessante aqui seria utilizar um pouco de pistache. Poderia colocar um pouco de pistache na musseline. Ficaria muito bom. Também é um sabor bem clássico francês. Pra finalizar, eu vou usar a flor borago. E também uma folha de ouro. E voilà! Está pronta a nossa tarte frisier. Bom apetite e bem-vindo ao Le Mundo Le Cordon Bleu. Não perca no próximo episódio um novo chefe trazendo uma nova receita. Merci! Música 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 Música